Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente, conferindo conosco neste horário da 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, e trazendo os debates, os comentários, discussões sobre os temas importantes que formam a pauta do dia a dia aqui da cidade e da nossa região metropolitana, política, economia, saúde, educação, meio ambiente, acidentes na área portuária, e o que a gente lamenta profundamente, o navio não sabe exatamente que se entrou errado, se houve um problema com a própria embarcação, se o problema foi com a praticagem, enfim, com o prático que estava pilotando, fazendo a entrada do navio aqui no nosso porto, com certeza só não foi nada a ver com aquela monte de bobagem que foi dito pelo radialista, jornalista José Luiz da Tena, microfone da Rádio Bandeirantes. Alguém vai achar que eu tenho algo contra Bandeirantes, não é verdade, né? Eu faço a crítica quando nos atinge diretamente, quando o mau jornalismo é praticado, quando a desinformação é levada ao ar, de uma maneira completamente irresponsável. Dizer que, por conta do acidente, aí já se vai buscar a ponte, mas não tinha que ter tido uma ponte nessa ligação lá há muito tempo, e esse prático aí, o prático não fica lá não sei aonde, total, amplo, completo e restrito desconhecimento. Eu não podia ligar para a praticagem, para colocar alguém no ar, para dar alguma explicação, falar alguma coisa a respeito disso, ligar aqui para a marinha, né? Para pedir para alguém entrar no ar, explicar a situação, o que houve, ligar para o Dersa, né? Responsável pelas barcas que fazem a travessia de Santos e Guarajá, não. O cara se julga no direito de fazer comentários sobre o que ele não entende, sobre o que ele não sabe, talvez tenha passado aqui, observado uma vez na vida, e diz um monte de asneira. Agora, nós, santistas, merecemos isso. A cidade merece, lamentavelmente, escutar um imbecil, o microfone da rede Bandeirantes de Rádio, dizendo na nossa cara esse monte de asneira a respeito da entrada do nosso porto aqui. Porque nós não somos capazes, não temos a capacidade, a competência de manter uma única emissora de rádio e jornalismo fazendo esse serviço, esse trabalho ao vivo, durante um dia da semana. Todas foram desativadas. Não há uma viatura de rádio e jornalismo circulando pela cidade, pela região metropolitana, há mais de 10 ou 12 anos. Eu repito aqui, existem programas de cunho jornalístico nas emissoras de rádio. Jornalismo, rádio e jornalismo não existem. Então, a cidade e a região metropolitana merecem esse castigo, de ouvir um cidadão como o da Atena, mostrando total e amplo desconhecimento de causa, fazer comentários completamente estúpidos e absurdos sobre esse acidente que aconteceu na noite de ontem na entrada do Porto de Santos. Vamos discutir esse assunto, outros temas importantes ligados aí à política e ao desenvolvimento do país, às eleições que vêm se aproximando. Com muito prazer, a gente recebe aqui a advogada Patrícia Gores, que é especialista na área Silvia, área de família também, está com a gente nesta segunda-feira. Prazer em recebê-la mais uma vez. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, prazer é o meu. Lá na ponta o nosso Armando de Matos, Júnior. Armando, fazia um tempo que não aparecia aqui com a gente, mas estamos de volta aqui para participar e debater coisas importantes ligadas à cidade e ao país. Não é, Armando? Tudo bem? Obrigado, Boturão. Obrigado pelo convite. Um prazer estar ao lado aqui dos meus amigos, dos meus colegas, de vocês todos. E vamos falar nesse pequeno período coisas interessantes. E o nosso professor Iberê Silva, especialista em marketing e político, Iberê, que teve a felicidade de atuar em estoura de rádio aqui da cidade, de ser até gerente ou diretor, enfim, na época que tínhamos o rádio e jornalismo, e as pessoas informavam aquilo que sabiam a respeito do que acontecia aqui na cidade. E hoje, lamentavelmente, tudo virou pó. E bem, Iberê? Tudo, né? Lamentável. Essa sua colocação é muito clara. A carência que temos aí na Rádio Difusão Santista. Sempre tem que ter esperança de que seja um dia, ela é tomada. Faz muita falta. Mas sempre é um prazer estar na companhia de vocês aqui. E o Marco Santana, atento aí às nossas transmissões, não é? Do ponto de vista, a participação sua está sempre acompanhando a gente pelas redes sociais. Marco lá na ponta com a gente mais uma vez. Tudo certo, Renato Santana? Tudo certo, Rodrigo Albutrão. Você chamou a atenção por um programa muito importante, que merece a atenção de todos. Porque se o jornalista, que tem um programa de grande audiência, ele praticou a difusão de desinformação nesse caso, que a gente sabe, que a gente conhece, imagina tantos outros que ele leva ao ar, com aquela sua verba, com aquela sua virulência, que pode também não ter problemas sérios de informação. Então, fica mais uma vez o recado para quem ouve, para quem vê televisão. Então, sempre checar as informações, por mais que o apresentador, o comunicador tenha audiência, né? E, Rodrigo Albutrão, hoje nós não vamos falar de futebol. Só vou lembrar que a gente tem uns cinco pessoas na mesa aqui. Eu quero cumprimentar o meu amigo Luiz, o zelador do meu prédio ali, que ele acompanha o povo de vista todos os dias. E também o rapaz que me parou na rua, que eu vou pegar o nome dele aqui, que é o... O garçom não tinha, Rodrigo Albutrão. Fica lembrando do futebol, tá sendo lembrando de coisa triste. Não, se eu não lembro dele... Ela tem maldade no coração, ódio, né? Correndo pelas veias. E aconteceu. Agora, 5x1, 5x1. Não adianta você falar, porque eu canso de dizer aqui que o time do Santos é fraco, é um time ruim. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. E aconteceu a qualquer momento. O Santos ganha de 1x0 ali no susto, no sufoco. Empata 1x1, 0x0 ali no susto, no sufoco. Já disse milhão de vezes. 50% dos resultados que o Santos consegue nos últimos 2, 3 anos, você pode acreditar ao goleiro, ao Wanderlei. Alguém dizia que eu sou louco, sou exagerado. Ó, tem que dar a prova. Não teve uma chance em bola nenhuma. Tomou 5 na caixa. Porque o Renato Gaúcho virou para o time e fez assim, ó. Chega. Para no 5. Não quero mais. E o time do Grêmio, o Grêmio se segurou e não foi mais para cima. Agora, pena, hein? Que o Wanderlei não acertou um knockdown no Cavalisson, né? Aquele volante patético. Corre para lá, corre para cá. Sua camisa joga nada de futebol. Nada de futebol. E o Daniel Guedes, hein? Um autista. Tem o jogo correndo, ele tem o jogo dele. Um autista, ele chuta uma bola para o alto. Ele ouve a pita que não existe. Aí ele cruza para a área. Faz sinal, não tem nenhum atacante do Santos lá. Ele cruza a bola para a área do outro. E o David Braz, hein? Capitão do time do Santos, o pior zagueiro do mundo. David Braz, hein? E o Giamote, hein? Que figura patético, que ridículo. E o Gabigol? Até quando vai com o Gabigol, hein? E o treinador do Santos? Quem é, treinador? Quem é esse rapaz? Jair Ventura, filho do Jairzinho. Treinou o Júnior do Botafogo. Aí trouxeram o cara para cá. Que currículo tem o Jair Ventura? Tem o Santa Paciência. Tragédia anunciada. Tira a sarro de mim não adianta, porque eu estou dizendo isso há muito, há muito, há muito tempo. Ou o Santos se vira, se mexe, o presidente aí diz ao que veio, ou nós vamos disputar os quatro últimos lá embaixo. Complete aí, eu. Botafogo, eu falei que não ia falar sobre futebol, né? Só vou dar um abraço para o Osvaldo, Osvaldo do Carreto ali, que ele acompanha a gente todos os dias, ao vivo. E ele acompanha, ele, um tema muito sensível a ele, é a questão... O Osvaldo e o Luiz, que é o... O Luiz é o zelador. E o Osvaldo, um tema muito sensível a ele, é a questão da aposentadoria. Porque ele tem prazo para, ele tem tempo para se aposentar no ano que vem. E ele está com medo que, se mudarem a lei, ele vai ter que trabalhar mais ainda para poder se aposentar. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, o Ponto de Vista, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, com o Diego Buturão, ou por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo, pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores ficam disponíveis também na internet, santaportal.com.br, barra tv. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, o Santana, antes eu passo a palavra aqui para a Patrícia, assim, para o pessoal comentário, a gente tem alguma informação de uma noção acidente de ontem, tem informação da praticagem, ou pelo menos uma nota divulgada, alguma coisa... Não, por enquanto, eles vão aguardar a investigação da Capitão dos Portos, mas eu conversei com o Prático hoje de manhã e tudo leva a crer que houve um problema meio picante, na embarcação, e o Prático que estava na borda da embarcação ali, ele fez o possível para reduzir os danos desse incidente. Pois é, Patrícia, então fica o cidadão lá na Rádio Bandeirantes dizendo o Monte de Besteira, a respeito de tudo que ele não sabe aqui, em relação ao nosso porto, a entrada do porto, a atuação da praticagem, enfim, o problema que pode acontecer na entrada e na saída de um navio, e a gente assistindo, escutando todo esse monte de asneira que o Datena falou, e a dúvida é a respeito do que aconteceu, né, o problema é uma série, duas balsas inutilizantes. Você costuma fazer a travessia? Sim, costumo fazer a travessia. O meu avô, ele era piloto da balsa, então eu tive a experiência na família, e o que mais me choca, eu ouvi uma parte do programa de rádio, né, e o que mais me choca é que ele misturou, ele misturou a questão da ponte, né, que não saiu, se é túnel, enfim, com esse acidente. Ainda bem que não tinha nenhuma balsa no meio do mar, porque às vezes, a gente que faz audiência, né, e que pega a balsa, às vezes a gente fica parado no meio do mar esperando o navio passar. Ainda bem que não tinha, não ocorreu isso, né, a balsa estava atracada, e o navio realmente, ele passou muito próximo, então, no próprio vídeo que foi gravado, o próprio rapaz que foi narrando, ele falou, olha, vai bater, né, está na iminência dele. Mas ainda bem que não ocorreu nenhum outro dano com relação à vida de alguém, mas, obviamente, a gente precisa saber de quem foi a culpa, né, se foi do prático, mas realmente o navio estava muito próximo, isso é fato. Agora, o jornalista, né... Nós tínhamos o vídeo aqui, né, para mostrar exatamente esse momento, mas acho que não dá, né, Santana, não houve possibilidade, né, da gente fazer a... Não, 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 o pessoal está tentando lá colocar, realmente é curioso, né, tem que tirar o áudio, porque tem palavrão que não acaba mais nesse vídeo aí, hein, tira o áudio, se for o caso, a gente conseguir colocar o ar, mas é interessante, né, porque realmente o navio vem para cima das balsas que estão paradas, são oito e agora ficam seis, né, se o pessoal já reclama com oito... Já é, exatamente, já é complicado, principalmente nos horários de pico, de manhã, no final da tarde, já tem uma fila extensa, apesar do site da Dersa, agora também vem a minha crítica, viu, Boturão, porque você é bem rock and roll, né, você fala mesmo e tem que falar, né, então, assim, fica a minha crítica também ao site da Dersa, né, quem é usuário das balsas sabe muito bem que quando a gente vai consultar, 15 minutos de fila, e a gente chega, são 45, 50 minutos, e a tendência agora é piorar por conta dessas menos duas balsas que temos aí no sistema, né, então espero que eles consertem o quanto antes. Armando é usuário também, não? Sim, por coincidência, ontem, por volta das 16 horas, regressei no sentido Guarujá-Santos, passei ali, um fluxo muito grande de embarcações, de navios, as balsas demoram para sair, para manobrar, fazer as atracações por conta desse movimento no nosso canal. Eu não sou prático, não tenho a habilidade, o conhecimento, mas pelo que observei ali, a embarcação vinha muito próximo da margem do Guarujá. Mais do que o normal, né? Muito mais do que o normal, até com medo de pegar ali o fundo, não sei se acalado ali, a profundidade, para que a embarcação não encale, né? Era um outro medo. Mas passou muito próximo, certamente ali foi uma falha mecânica. Por quê? Os práticos da nossa cidade, da nossa região, são pessoas tarimbadas, são pessoas que têm muito conhecimento, fazem essa manobra várias vezes. Então, certamente, alguma coisa mecânica impossibilitou que o navio fizesse a manobra na curva ali do canal e, lamentavelmente, pegou lá no direito, na balsa. E agora há um procedimento feito pela Marinha do Brasil, esse procedimento é feito em Santos e é julgado no Tribunal Marítimo, que é no Rio de Janeiro. O Tribunal Marítimo é no Rio de Janeiro. E o armador, se precisar ficar aqui parado, um dia, dois dias, ele paga uma multa chamada demurrage, que é uma multa caríssima por ficar atracado no cais, além do seu dia. Então, ele entra hoje, sai à noite ou sai amanhã cedo, além disso, ele vai pagar uma tarifa altíssima, que tem um nome complicado, chamado demurrage. Ele não pode sair enquanto as investigações não terminaram? Enquanto a capitania falar que não pode sair para verificar se realmente foi uma falha mecânica ou foi uma falha do prático, isso a Marinha é que vai determinar. A Marinha é do Brasil, localizada aqui em Santos. Mas o julgamento disso é no Tribunal Marítimo, no Rio de Janeiro. Berê, a gente acompanha esses problemas aqui no cais, né? Claro, não são comuns esses acidentes, evidentemente, né? Mas o movimento anterior era tranquilo, movimento muito fraco, né? Não tinha praticamente filas, valsas, nada disso. Mas, e se tivesse, ia ser uma encrenca daquelas, né? Para variar, né? Na verdade, esse sistema aí, há muitos anos a gente vem comentando que é ultrapassado. Então, não tem jeito. O fluxo cada vez aumenta mais quando nós estamos aí tentando recuperar a economia, passa pelo porto. Esse porto é uma função primordial nessa retomada da economia brasileira. Obviamente, no sentido da importação e exportação. Se você aumenta o fluxo disso, a tendência é que você corra mais risco, né? Então, se foi falha mecânica, não foi, nós temos que agradecer que, segundo os relatos, os carros que estavam na balsa, que já tinham descido, né? Porque se tivesse os carros ali, seria, assim, muito mais trágico. Duas balsas estavam estacionadas, um estaleiro lá, agora a terceira balsa estava em operação. E a informação que se tem é que os carros que estavam ali dentro já haviam saído e não teve consequências maiores. Mas é um sistema que tem que ser repensado com muita urgência, né? Isso, a gente, toda vez que acontece alguma coisa ali nessa entrada da barra ali, nos assusta muito. Não foi a primeira e não vai ser a última, né? Então, nós temos que ficar muito atentos e discutir definitivamente esse sistema. E eu concordo com a doutora Patrícia de dados 15 minutos. É que o relógio da Dersa, viu, doutora, não é o nosso. É diferente, é mundo paralelo, né? É mundo paralelo. Da Dersa é mundo paralelo. E olha que faz tempo, hein? É, sempre 15 minutos. Mas é interessante. Agora, na verdade, você já dita, nós já devíamos ter superado essa travessia de balsas há muitos anos, né? A gente critica a Dersa, fala da Dersa, essa coisa toda, o governo de Estado, já há mais de 50 anos, já devia ter sido feita uma ligação seca de Santiago de Estado. Essa é a pergunta do nosso telespectador, o Daniel de Grado. Quando será colocado em prática o projeto da ligação seca entre Santos e Guarulhos? E a inauguração já foi feita, né? A cidade do Porto, em Portugal, que liga a Porto, Vila Nova de Gaia, existe uma ponte que tem mais de 100 anos. Na verdade, são várias pontes. As novas já são de concreto, mas existe uma de aço, tem mais de 100 anos, que passa um trem em cima, passa o metrô, passa o trem, carros embaixo e pessoas. Construíram isso há mais de 100 anos. Nós não conseguimos ligar aqui com as 150 metros, que é uma margem à outra. Nos Estados Unidos, fizeram um trajeto saindo de Miami até Key West, são várias ilhas ligadas por uma estrada no mar. Fizeram a estrada no mar, quilômetros, são 2 horas e 20, 2 horas e 30, que você anda de carro até chegar na última ilha, Key West. E nós não conseguimos ligar 450 metros. E outra, é porque esse acidente foi razoável. Vamos supor que tivesse acontecido algo pior, que a embarcação tivesse afundado, sussurrado ali, ficasse atravessada no canal. Ali é o gargalo da nossa economia. Se acontecer qualquer problema no leito de Santos, no canal de Santos, a cidade quebra. Quebra em 15 dias. Não tem mais transporte, não tem mais caminhoneiro, não tem mais imposto, não tem mais nada. Então, precisamos repensar e a construção ou da ponte ou do túnel, que já foi dito há muito tempo. Só que os caras são bons em fazer maquetes. Maquetes, eles são parecidos. Inaugurar, inaugurar a maquete. Agora, a construção. Outra coisa, cobra pedágio. Se o problema é o pedágio, pois que cobre o pedágio do túnel ou da ponte. Nós pagamos, mas nós queremos velocidade. Por que o porto não faz isso? Por que a Odéspia não faz a obra? Por que não realiza isso? O porto não é federal? Sim. Tem determinado momento, você chega a ter um porto, que o prefeito muda de calçada e ali nessa outra calçada ele não manda mais nada. Não apita mais nada, porque não pode. Porque era federal. Nos armazéns, o prefeito de Santos, na porta dos armazéns, encostou nos armazéns ali, aquilo, ele não manda poder nenhum mais ali. E estão montando, né? Estão montando. Mas essa é... Até resgatar aqui, eu acompanhei a inauguração de uma das maquetes. Eu era diretor executivo da agência metropolitana, acompanhei o governador. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas, é lógico. Uma bela de uma maquete. Mandou. Foi emocionante. Foi projetada pelo ex... pelo presidente, diretor, o presidente da Dersa, da época. Não lembro o nome, quem é agora. E assim como eu também expus, na época, no governo do Oswaldo Justo, a maquete de um túnel, que foi quem já estava praticamente acertado, eu fazia parte do governo do Oswaldo Justo e fizemos uma exposição ali na entrada do palácio. Mas era quem construiria essa... Era um consórcio francês e que depois não se chegou à conclusão que tinha que se cobrar pedágio, aí não podia, aí o porto... e aí fica tudo dito pelo não dito. E digo sempre o seguinte, enquanto a área do porto não for considerada como um décimo município dessa região, não tem jeito. Nós não somos em nove municípios. Nós temos dez municípios. A área do porto, que se expandiu agora há pouco tempo, tem uma importância fundamental nessa região e ele somente assiste aos problemas criados no município. É isso que eu digo. A CODESP tinha a obrigação de fazer essa ligação seca, como o programa nosso aqui, o ex-prefeito e deputado federal Papa disse que não. Santana, lembra disso? Eu questionei o Papa foi ano passado. Deputado, foi prefeito Santos, a coisa toda. A CODESP não tem que fazer essa obra, a União não tem que fazer essa obra. Essa ligação seca entre Santos e Guarujá é a obra da entrada da cidade. O porto é o casador dessa situação toda, embora seja a máquina propulsora da nossa economia, como lembrou o Armando. Ele não, não tem que fazer. Mas como então? Quer dizer, fica a cidade desburacada, cheira mal a ponta da praia, o pessoal passa mal, tem crise de asma, construir um aeroporto para nós aqui, lá no Guarujá, na base aérea. De que adianta um aeroporto se nós não tivermos acesso ao Guarujá? Nós não. As cidades do nosso entorno não tiveram acesso. Não adianta nada. Se a gente entrar no mundo paralelo da derça, a gente vai continuar horas para atravessar, né? Mas eu acho que a região de Santos, da Baixada em geral, a gente tem um problema muito sério com inauguração, com feitura de pontes, de situações que são essenciais para a gente. Por exemplo, a entrada de Santos, que também dizem, ah, vai sair. Eu não vi o caminhãozinho, agora vai. Então, assim espero. Eu só acredito vendo. Agora a Ecovias conseguiu aumentar o seu contrato em mais alguns anos e acho que agora faz. Então, assim esperamos, né? Mas essa situação é realmente... Aí, doutor, a nossa região é sempre aqui em Oada com projetos de rodovias maravilhosos. Eu venho de quatro pistas enormes da rodovia dos imigrantes e quando eu entro em São Vicente eu estrangulo para uma pista dividida em dois, quer dizer, é uma coisa de maluco, né? E isso foi discutido quando da conclusão das imigrantes. Então, e nós ficamos aí com... Imaginem vocês, é que ainda fizeram aquelas escapatórias para o litoral sul, para o litoral norte. Sim, ali na base. Porque senão, não tem lógica você sair de quatro pistas... Quatro para uma. Para uma. E muito bem, ainda cheio de semáforo, numa área urbana, quer dizer, esse é o nosso planejamento. O radar logo na entrada, o que já dificulta. O intervalo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência aqui do Ponto de Vista em instantes. Até já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Poliesportivo Unisanta. Cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de dois anos e meio. Capoeira a partir de três anos. Voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê, judô, handebol e tênis de mesa. Equipamentos modernos. Piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48. Poliesportivo Unisanta. Informações 32027126. Que é tudo não, não, não. De volta à sequência do Ponto de Vista, a doutora Patrícia Gores com a gente, a doutora Armando de Matos Júnior também, o Iberê, o Marco Santana e o destaque aqui do Jornal da Orla. Sempre aqui com a gente, o Jornal da Orla que circulou no final de semana, sábado, domingo e também nesta segunda-feira você ainda encontra aí o Jornal da Orla do final de semana. Está aí a machete, quem não se comunica se trombica, não é, o Marco Santana? Já dizia o nosso chatrinha. Exatamente. O velho guerreiro está mais do que certo de que a comunicação, nos dias de hoje, ganha uma importância cada vez maior e principalmente a comunicação presencial, né? Comunicação interpessoal ao vivo, vamos dizer, né? E as pessoas que ou falam rebuscadamente, ou falam muito rápido, ou falam muito devagar, ou falam monotonamente e assim por diante. Então a matéria tem o sentido de chamar a atenção para essa importante habilidade do ser humano para permitir que ele tenha a melhor relação no trabalho, na sua família, nos amigos, inclusive quando ele necessita falar em público, falar em pequenos grupos, a matéria é justamente nesse sentido. Pois é, e em cima disso aí a gente entra novamente numa questão interessante que a revista Veja publicou nesse final de semana, matéria de capa, inclusive, né? mostrando lá os privilégios, se é que são privilégios, sei lá eu, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, né? Colocando lá um desenho como se ele estivesse numa suíte presidencial, com tudo de bom e do melhor, comendo do bem e do melhor, com massagem, com essa coisa toda, enfim. E a Polícia Federal, já antes da própria divulgação da revista fisicamente aí nas bancas, enfim, né? Só pelas redes sociais, a Polícia Federal já se comunicou dizendo o seguinte, é tudo mentira. A capa da revista Veja que vai circular no final de semana, isso ali na sexta-feira, né? A revista normalmente vai para as bancas para circular no sábado, sábado e domingo, né? E a Polícia Federal disse que era fake. Então nós vamos parar aonde? Então, eu li a matéria e realmente eles não colocam com quem eles tiveram contato, quem eles entrevistaram. Ele fala frases, por exemplo, do Lula falando mal da Dilma, a culpa é da Dilma, mas ele não fala em que momento ele falou isso, com quem ele falou isso, se foi o repórter que o entrevistou e com certeza não foi, né? Não é isso o que a matéria conta, dá a impressão de que a Veja construiu uma capa, construiu uma matéria no Ouvir Falar, ou através de funcionários lá de dentro, ficou bem esquisito, né? Agora, de fato, não tem nenhum tipo de regalia. O que tem é um ex-presidente, ele está lá de forma justa, preso e tem que ter o mínimo de condições, né? Como qualquer outro preso. Então, a forma fantasiosa que a revista Veja constrói a matéria é muito preocupante, porque a gente está num ano eleitoral, né, professor? Onde a quantidade de fake news é absurda, né, cada vez maior, e a partir do momento que a gente tem uma revista de circulação nacional, como a revista Veja, montando uma matéria em cima do nada, porque na leitura mesmo da matéria, você fica cheio de dúvidas, porque você não sabe se entrevistaram o Lula ou se ouviu dizer, né? Então, bem complicado isso, preocupante. Veja, Veja, já está na linha de tiro aí há muito tempo, né, que tomou uma postura extremamente radical contra o ex-presidente Lula, contra o ex-presidente Dilma, contra o governo, os dois governos deles, né, assim, escancaradamente. Como, por outro lado, você tem a revista do Mino Carta, Carta Capital, que é uma revista vermelha, com estrelinha do PT aí, indiscutivelmente. O Mino Carta ama, né? Por isso que é legal ler... Então, nós entramos num paranoia, numa coisa completamente... Por exemplo, Lê Isto É, Isto É, uma revista que eu ainda consigo ver, que é um pouquinho mais de centro. É uma vergonha, na verdade, o que acontece, né? O que você colocava é no editorial. Somos radicalmente o governo do Partido dos Trabalhadores, ao PT, ao presidente Lula, à Dilma, por tudo que eles pregam, por tudo que fazem, não sei o que, tá tudo lá. No editorial, usa metade da revista no editorial e depois você faz jornalismo, tá certo? A mesma coisa Carta Capital também. Ou Carta Capital e versão contrária. Adoramos o Lula, defendemos o Lula, o PT, a esquerda brasileira, a esquerda mundial... Aceitamos o golpe, negamos o... Depois você faz, entrevista as pessoas, põe as duas partes e tal, né? Boturão, a Patrícia tocou num ponto interessante, que é a questão das fake news, né? A gente está acostumado a atribuir fake news àquela pessoa oculta na internet ali, que fica espalhando notícias falsas, para alimentar aquele grupo de pessoas que já compactuam daquela ideia, né? Então, só apenas para fortalecer aquela animosidade, por exemplo, com o ex-presidente Lula. O que impressiona aí é uma revista que até então tinha uma certa credibilidade, né? Vem perdendo essa credibilidade ao longo dos anos e agora parece que definitivamente ela acaba gerando desconfiança até mesmo daquelas pessoas que ainda tinham uma certa credibilidade em relação a ela, né? Então, quer dizer, é um sinal dos tempos e, mais uma vez, a pessoa tem que ficar muito atenta ao que ela lê, o que ela ouve, o que ela assiste na televisão. É, veja, é a melhor revista de fim de semana para você folhear, ler, enfim. Mas, vírgula, ou vírgula, mas, né? Eu acho, Edgar, que nós estamos, não é de hoje, que a imprensa brasileira é uma imprensa panfletária. Assumam, queiram, gostem ou não. Nós temos aí tendências políticas, nós sempre tivemos isso na política nacional, desde os antigos jornais. E não é nada demais, não é nada ruim. Não é nada, desde que assuma, é isso. Desde que assuma. Assim como nós temos as emissoras de TV, com sua penetração, você pega hoje duas emissoras de TV que mudam o fato, eles simplesmente não noticiam. Então, eles estão num processo de seleção politizada. Então, nós estamos perdidos nesse tiroteio. E ainda você vai pegar a internet, que facilita aí, né? Um Facebook, um WhatsApp, um sei lá, uma série de informações desencontradas. Nós não temos muita visão do que acontece no Brasil. Eu tenho brincado muitas vezes no programa que, por vezes, o jornal, dependendo da sua formação, ele é capaz de publicar uma manchete agradando o ministro da Fazenda, que agora está caindo a inflação. E na página seguinte, você percebe lá que aumentou o número de desempregados para 14 milhões. Quer dizer, existe um contrassenso tamanho nas informações que, eu pergunto, por esta razão, é que, me desculpe, mas o jornal impresso e a mídia impressa acabam perdendo muito espaço, viu, Marcos? Até porque ela tem essa função politizada. Desde o Mimo Carta até a Istoé, Veja, seja quem for. E a própria Folha de São Paulo, que é chamada Foice de São Paulo, e o Estadão. O Estadão é de direita, a Folha é de esquerda. Então, assim, o posicionamento está muito claro. Só precisa jogar limpo com o leitor. Só precisa, depois das candidaturas definidas, ir lá para o editorial e definir. Sim. Apoiamos o Estadão. Como fez o Estadão, matéria de capa. Em outros países é permitido, perfeito. Os Estados Unidos mesmo faz isso. Assume frontalmente quem ele está apoiando. Entendeu? Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você denegrir a imagem do contrário. Então, essa é uma... Isto, por exemplo, você pegar nos Estados Unidos, o jornal assume no seu editorial, na sua linha, nós somos a favor de A e vou divulgar A. O que nós não fazemos aqui é exatamente assumir as nossas posições. Então, fica o quê? Sempre aquele empurra para lá, empurra para cá. Você pega notícias extremamente conflitantes de A e B, pegam dois jornais. Peguem as emissoras de TV. Então, de repente, nós estamos, assim, a mídia hoje acaba sendo um bom instrumento de publicidade. Vender telefone, vender supermercado... Doutorão, eu tive acesso à matéria ali, na maioria das pessoas leram, e eu entendi que a matéria, ela mesmo, se desmente em alguns momentos. Então, eles falam que o local é inviolável. Existem dois policiais na frente ali. Você conhece a... Conheço. Polícia Federal, em São Paulo, em Curitiba, você conhece? Conheço Curitiba, conheço São Paulo, conheço Rio de Janeiro. Mas ali, eles falam o seguinte, que existem dois policiais na porta e que o ambiente ali é extremamente lacrado, fechado. Então, como é que eles conseguiram aquelas informações tão precisas? Outra coisa, existe uma ala onde o ex-presidente toma banho de sol, que é direito dele. E, segundo a revista, foi dado ordem pelo delegado, que toma conta do prédio, que se algum drone sobrevoasse, o momento do banho de sol era a ordem para abater. Gente, você acha que um delegado vai dar uma ordem de disparar uma arma de fogo numa área residencial que o projeto sobe e desce, viu? Isso aí é física, sobe e desce. Aí cai na cabeça de uma criança, cai um tiro numa senhora que está passando, qualquer pessoa. Eu duvido que esse delegado deu tal ordem. Então, acho que ali é um pouco fantasioso. Frases que o presidente teria dito que eu vou me reservar a não falar aqui. Tá, que está escrito lá, está escrito. Tem muito palavrão, olha isso. Ah, lá, é só ler, né? Então, eu acho que forçaram um pouco. A Veja realmente forçou um pouco. Eu sou leitor, eu gosto da Veja, sou assinante, mas realmente está perdendo um pouco da mão por essa contundência. Deixa o homem cumprir a pena dele, tirar a cadeia dele lá, o tempo que falta. É, agora tem que partir para o próximo. Chega, vamos para o próximo. Vamos para as eleições que vêm aí, esquece o homem. Eu não quero crer que ele vai conseguir a sua inscrição para se lançar. Eu acho que não. Mas isso tudo pode acontecer, depende do Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, deixa o sujeito lá cumprir a pena dele e vamos para os próximos capítulos que são as eleições que vêm aí. E qual seria o objetivo desse tipo de... Denegrir. Denegrir a imagem do estruir. Acabar, liquidar. Vender revista também, né? Vender a revista pode ser também. Talvez mais importante do que propriamente você até denegrir a imagem. Porque ele já está preso. Aquele público que não gosta do Lula. É bater também em cachorro preso. Ele já está preso. Tem outra coisa também, que tem inclusive no Jornal da Hora desse final de semana, eu fiz uma nota, que é uma interpretação da última pesquisa feita pela Paraná Pesquisas, que diz o seguinte, que o Lula, das intenções de voto que ele tem, ele tem a capacidade de migrar 62% das intenções de voto para qualquer outro candidato. Seja ele quem for. Quer dizer, qualquer foco que seja o poste, 62%, cada três, dois votos vão para o Lula. Significa dizer o seguinte... Mas preso, como é que ele pode? Como faria isso? No atual momento, né? Ah, se ele... para ele não sair? Não, perguntaram para o eleitor do Lula. Olha, se o Lula estiver preso, ele indicar a Flávio Vital, você vota, né? De cada três pessoas, duas votos, de cada três eleitores do Lula. Significa dizer o seguinte, 17% dos eleitores votariam no poste do Lula. Então, mas o poste já tinha sido eleito, que foi a Dilma, né? Então, colocaria o candidato do PT, seja ele quem for, ou seja o Ciro Gomes, ou seja o Joaquim Barbosa, seja quem for, já colocaria no segundo turno, dado o fato de que essa eleição vai ter pelo menos 10 candidatos a presidente da República. Então, quer dizer, um candidato que tiver entre 17 e 20 pontos, vai estar no segundo turno. Ah, eu vou me permitir, Marcos, até porque eu vou aproveitar aqui que tanto o Marcos como o Edgar foram meus alunos em pesquisa, né? E dizer o seguinte, a pesquisa é uma coisa de momento, a pesquisa tem suas nuances da forma de perguntar. Eu já cansei de dizer isso em aula, eu sou capaz de conseguir fazer uma pesquisa em Santos, né? Dizendo que eu sou o professor mais bonito da cidade. Basta que eu contrate dois orangotangos para ficar do meu lado, entendeu? Com um cacetete na mão e perguntar para ele quem você acha que é o mais bonito. Ele não vai dizer não nunca. Então, assim, existe uma série de detalhes que não dá para ficar perdendo muito tempo, até porque as pesquisas estão muito distantes. As circunstâncias, as interveniências da pesquisa são tão grandes, né? Que você está votando, não pelo aspecto político, mas pelo aspecto de ser um ser humano, uma ideia, né? Nem ser humano, mas é que está preso, um pobre. Quer dizer, então, tem uma série de circunstâncias que não dá muito para levar em conta, não. O que eu acho é que não pode ficar fazendo uma série de análises tão contundentes em pesquisas. E aí não é crítica o que o Marcos está dizendo. É o que diz a pesquisa mesmo. Mas eu acho tão distante, tão absurdo e tão distante das eleições, tão distante de uma realidade, que eu não levaria em conta absolutamente nenhum desses dados. Aliás, o próprio governador... Descordado, professor, eu concordo que estamos muito longe da eleição. Então, o que significa dizer que as pesquisas são um retrato desse momento. Mas eu tenho que levar em conta, professor, que vários institutos de pesquisa diferentes, Data Folha, Parnapesquisa, Data Poder, Ibope, ou aquele outro de Minas Gerais, todos eles indicam resultados, se não numericamente iguais, muito parecidos. Por exemplo, a aparição do Joaquim Barbosa foi detectada por vários institutos, a liderança do Jair Bolsonaro e assim por diante. Então, quer dizer, a gente não pode desmerecer simplesmente a pesquisa porque está muito distante da eleição. Ninguém está desmerecendo o resultado da pesquisa. Eu estou discutindo a interpretação dos resultados da pesquisa. É outra coisa. O número está feito lá tecnicamente, o regime amostral perfeito, uma representatividade. Está tendo aula disso, gente. Eu fiz isso durante 30 anos da minha vida. Não sou contra a pesquisa, não. O que eu acho é que a preocupação são os analistas dos resultados da pesquisa. Aí sim. A análise feita em cima dos números dá uma transcendência aí fantástica, que pode... Você se surpreende com esse número? 65% dos eleitores de Lula votam no candidato que ele indicar? Eu com certeza. Não, nenhum. Nenhum. Agora... Isso é uma coisa absolutamente lógica. Mas veja, nós temos que ver... O problema é o seguinte, ele estará nas ruas, nas televisões, nas rádios, pelas redes sociais ou ele estará preso em Curitiba e incomunicado? Outro desafio também é o tempo... Isso vai dar tempo dos eleitores de Lula... Entenderem que é o cidadão... É, então, exatamente. O fato de 65% dos eleitores de Lula votarem no candidato indicado pelo Lula, para mim, é absolutamente normal e lógico. Mas eu entendi a questão, professor, do fator tempo. O próprio governador, o Márcio França, falou isso. Ninguém me conhece, mas dá tempo de gerar uma criança em nove meses. É muito tempo para conhecer. A cada notícia dessas que nós estamos vendo aí, existe uma alteração no resultado da pesquisa. Então, não tem dúvida. Eu vou mais pela tese da Patrícia. Nos dias que estamos vivendo hoje, vale tudo para você dobrar o faturamento e a venda que você teve há 15 dias, entendeu? Vamos para o intervalo. Já, já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista. Em instantes. Ponto de Vista. Grupo Mendes. O Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo. Que o mundo está preparado para você. Que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo. Tempo de voar mais alto. Vá em frente. Tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios. Pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere. Deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de Centro Santa. Muito bem. De volta aqui a sequência do nosso Ponto de Vista. E eu tinha um tema aqui para colocar em relação ao foro especial, foro privilegiado, essa coisa toda. O Gilmar Mendes na semana passada, acho que até corretamente, detonou o processo da justiça brasileira. Se investe mais na justiça brasileira do que na justiça da Alemanha. Se gasta mais dinheiro aqui do que lá. Para ter aqui o resultado de uma justiça de Bangladesh, vamos dizer assim. É o que ele colocou, né? Bangladesh. Não se resolve absolutamente nada, né? Os processos não mandam. E que os juízes, desembargadores, enfim. Pessoal da STJ. Enfim, só quer saber realmente de reajuste salarial. De bons ganhos e de estruturação nenhuma. Podemos falar sobre esta sequência, mas a Patrícia lembrou bem aqui um tema importante. E o Armando. E é essa sequência de mortes, assassinatos de policiais militares aqui na cidade, na região metropolitana. Na região metropolitana, principalmente, nossa aqui, né? E o contrário também, né, Armando? A gente vê essa coisa crescendo assustadoramente também. Sim, confrontos. A polícia vem matando também por conta de confrontos. Antigamente, nós lembrávamos, né? A polícia fazia alguma intervenção, os marginais corriam. Hoje, eles estão aparelhados com armas pesadas e vão para o confronto. Ainda bem que nós temos policiais corajosos que doam as suas vidas para a sociedade. Mas, isso é um absurdo. Quando nós temos a morte de um policial, isso passa pela imprensa. Desculpa, assim, o português chulo, mas passa batido. Ah, morreu mais um policial. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não só na área financeira, que é um prejuízo muito grande para o Estado, a formação desse homem, pagar o pensionamento dessa família por anos, mas a morte do profissional de polícia. Que isso é irreparável. Então, nós observamos a quantidade de confrontos. Quando nós olhamos os outros estados e falamos, olha, lá no Rio de Janeiro é assim, a coisa não está diferente aqui, não. Não está diferente. Não é tão contundente como lá. Mas aqui não está diferente. É ruim porque a tendência é piorar. Por quê? Porque o Estado não investe em segurança pública maciçamente. Segurança pública não é para fechar a delegacia, não é para fechar a escola. Precisamos investir em segurança pública e em educação para, no lapso aí de 15, 20, 30 anos, talvez melhore um pouco. Mas não é agora. Patrícia. Pois é. Toda vez que eu vejo essa quantidade de mortos que tem, eu falei uma frase aqui para ele no intervalo, é a certeza da impunidade. E é a certeza de que a polícia não está aparelhada. Porque no confronto, se eu sou polícia e eu sei que a minha arma é boa a ponto de neutralizar o inimigo, a gente vai para a rua. E eles vão porque eles são verdadeiros heróis, né? O salário que ganham, as armas que têm, né? Tem só um detalhe, doutora. O policial, antes de puxar o gatilho, ele pensa 550 vezes. Até porque ele vai responder por isso. Até porque ele vai responder. Ele vai responder, tanto na justiça militar, que foram na polícia militar, como na justiça comum, policial civil pela justiça comum, podendo perder seu emprego, se aposentar do erro. Fica afastado. Fica afastado, etc. O ladrão, ele não pensa nada. Ele pensa simplesmente na vida dele. Não importa se existem crianças no entorno, se é uma escola, se é uma creche, se é um hospital. Ele quer sair de lá com vida. E vai fazer o que tiver que fazer. Vai matar o policial, vai matar o professor, vai matar o médico, vai matar o transeunte. O policial não. Antes de puxar o gatilho daquela arma poderosa ou não, ele pensa várias vezes, porque ele conhece as consequências. Já viu outros casos semelhantes e policiais perdendo emprego, indo para a cadeia. Aconteceu semana passada, nós observamos aí no jornal, saiu um caso similar. Então o policial pensa, o bandido não. É, e o grande problema é também a questão das armas que estão na mão de bandidos. Então, essa restrição das armas à população é algo que a gente precisa repensar. É, repensar. Porque o ladrão, o bandido, sabe que o civil, o cidadão de bem não tem arma. Então a violência foi agravando, 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 até o ponto de estar assim. Por que que na Suíça não tem roubo na Suíça? Porque todo cidadão suíço faz o serviço militar e no terno leva o seu fuzil para a sua casa. Então o avô tem o fuzil mais antigo, o pai tem o fuzil e o filho que serviu agora o quartel tem um fuzil. Então o ladrão fala, eu vou entrar nessa casa, eles vão atirar. Agora aqui é certeza do ladrão ingressar na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, e você não tem arma de fogo. Primeiro porque é caro. Segundo, essa documentação é caríssima. O que você precisa fazer até conseguir o registro, não estou falando porte, estou falando registro. Uma série de procedimentos e caros a população não consegue fazer. Então o ladrão tem certeza que a sociedade está desarmada. Vocês estão por acaso defendendo o armamento da população? Sim, eu estou. Olha, eu estou repensando a questão. Eu acho que tem que pensar também. Não, e olha que eu sou da turma dos direitos humanos, hein? Quando a gente encontra alguém falando sobre o direito do cidadão de bem se armar contra os bandidos, essas pessoas que defendem isso esquecem também que garantem o direito do esquentadinho, que vai no estádio de futebol, o esquentadinho de briga de trânsito, o namorado ciumento. Mas isso é no mundo inteiro, né, Marcos? Todas essas pessoas vão ter direito a armas. Então, quer dizer, o acesso a armas vai ficar muito mais facilitado. Então, esse tipo de desinteligência, que muitas vezes ia ser resumir a uma troca de socos ou palavrões, vai ser resolvida na bala. Marcos, há um estudo sobre isso já feito. Certamente, crianças vão pegar armando o pai, vão dar tiro no amigo, o marido vai discutir com a esposa, vai dar um tiro, mas a quantidade de crimes que deixam de acontecer por conta do armamento da sociedade é muito superior a esses acidentes. Nós, eu quero ver essa pesquisa. Pesquisa? Pesquisa. Pesquisa. Pesquisa mundial. Você está falando de um risco calculado. É um risco calculado. É um risco calculado. Armando, se fala isso, se pensa na estatística, e se fosse com uma pessoa da sua família? Eu concordo com o senhor. Você acha que é um risco calculado? É um risco calculado. Quantos crimes vão deixar de acontecer? A minha esposa foi assassinada. Mas você sabe o que eu acho, Rosado? Toda vez que a gente começa a discutir a posição, a sua posição, alguém dá, vê se for na tua casa. Minha casa é uma casa igual a dos outros. Vai estar sujeita à mesma coisa dos outros. Então, a minha preocupação é que não se discute o tema. O que o Armando está colocando, não tem nada a ver com a casa dele, com a esposa dele, com o filho, nada disso. Ele está falando de maneira geral. Agora, toda vez que eu quero, mas eu quero trazer, eu trago assim. E se for sua filha? Mas pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ela está falando do que? Do sujeito ter o direito de ter uma arma em casa. Isso não é porte. Isso é registro. Não pode andar com ela na rua. Não. Aí outra conversa é outra novela. Uma coisa é você ter uma arma em casa documentada para você impedir o ingresso de um marginal da sua residência, do seu sítio ou do seu apartamento. Porque o marginal tem certeza que se quebrar a porta, aquela porta fininha do seu apartamento, ele toma a sua casa. Você tem uma faca ali, no máximo, você tem uma faca, um facão. Você não tem arma de fogo. Mas se ele tivesse certeza que dentro da sua casa existisse um revólver, uma pistola, uma metralhadora, um fuzil, não importa, uma bazuca, ele iria pensar várias vezes, eu não vou entrar, eu vou fazer outra coisa, vou praticar outra coisa, vou até trabalhar. Mas aqui no Brasil ele tem certeza que vai ingressar na nossa casa e vai fazer o que ele quiser. E o porte para o pessoal andar armado na rua, aí você defende o que? Aí para pessoas capazes. Aí tem que fazer uma prova. Aí já é feito, já é feito. Psicológico, ver os antecedentes dessa pessoa, ver a necessidade de temperante. Ele vai para a feira, ele precisa ter uma arma de fogo? Ele vai para a feira vender banana, não tem necessidade. Agora o sujeito, ele lida com dinheiro, ele é um gerente de banco, ele é um tesoureiro de um banco, etc. É um grande empresário, ou uma pessoa que manipule dinheiro, alguma coisa. Ou vai muito para a estrada, todos os dias para a estrada, pega estradas. Precisa ter uma arma de fogo, sim. Se está na estrada, quebra o seu carro de madrugada, sempre está ali desamparado. Se isso realmente for encaminhado dessa maneira, eu acho até razoável, entendeu? Até razoável. Porque o bandido tem a certeza. Meu medo é bang bang, entendeu? Não, é. Não, aí a gente vai entrar no carro. A gente vai vender arma na feira, compra o seu 38. O Armando citou a Suíça, né? Agora vamos comparar o nível de educação da Suíça e o nível de educação do Brasil. Incomparável. Não, mas eu disse que na Suíça, todo cidadão tem uma arma. Então, não tem o crime de roubo praticado no interior de casa, porque o ladrão tem certeza que dentro daquela residência... E a gente vai além também, é muito barato. Na Suíça, as pessoas não são roubadas não é porque elas têm arma, é porque a cultura do país, a economia do país é completamente distinta. E porque a lei funciona, as pessoas são efetivamente presas. A impuridade não precisa. Não tem progressão de regime. Tem tudo isso. Agora vamos chegar a um outro ponto. Não é a arma que intimida o bandido na Suíça. A arma só se faz valer quando você tem o nível de impunidade, quando você tem o sistema prisional que nós temos, quando você trata o crime da forma que nós tratamos. Enquanto o Brasil tiver este olhar, não compare com o Suíça, não compare com ninguém. Está errado o quê? Está errado a impunidade. Então, mesmo aquele que tem a arma, ele vai te dar o tiro porque sabe que não vai acontecer nada. Amanhã ele está na rua de novo. E se ele for lá para dentro, ele vai se formar doutor em roubo, assalto. E é isso que... O cara que não se investe nos nossos... O cara que tiver uma arma em casa, ele tem que ter um sangue frio danado para abater o nego que está entrando ali. Porque a questão de ele morrer também no confronto é muito mal do que a do bandido. O que você falou? O policial vai pensar mil vezes. O cara que está dentro da casa dele vai pensar na família, na mulher que está dormindo, no filho que está... Não, e até ele tem o reflexo para fazer isso. Não sei. É complicado. Agora, tem outra coisa. Tem outra coisa importante que tem que pensar. O Armando falou que as pessoas têm que ser apenas para as pessoas capacitadas, habilitadas, treinadas, né? Várias ocorrências de crimes de bala perdida são o quê? É o policial que está de bico ali no posto de gasolina, que vai reagir a um assalto, erra o ladrão e acerta o rapaz que está no lado da rua. Mas é só o policial que erra, né? São vários casos. É o ladrão que mata também, né? Não, mas em muitos casos acontece isso. Então, quer dizer, não é porque a pessoa está habilitada que não vai acontecer problema. Quer dizer, mais armas na rua, mais conflitos, a tendência de ter vítimas que não têm nada a ver com a história aumenta bastante. Enquanto nós ficamos discutindo essa coisa, pegar um caso. Ah, aquele policial errou, pegou na velhinha. É um caso. Não é um caso, Edu. Ah, mas vamos olhar. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Quantos morreram na mão de bandido, quantos são assaltados, quantos são estruturados, quantos? A chave é a certeza da impunidade. Ele vai matar, vai sair barato, porque vai ter uma progressão de regime ridícula, que é hoje a lei penal, ridícula. E daqui a pouco está na rua fazendo tudo de novo. De novo. Saiu barato para ele, né? E com a certeza que você não tem arma no bolso. Exato. Com a certeza que você não tem nada. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Até porque o referendo que foi feito com relação ao desarmamento, a pergunta foi capriciosa, né, pessoal? Foi. Então, era o que era interessante naquele momento. Era o que era interessante. Ele sugeria uma... Na leitura, você tinha uma leitura dúbia, né, professor? Dúbia, é lógico. Tanto é que a interpretação deu o contrário, né? Na verdade, se você vive numa democracia plena, né, que no meu caso, a democracia plena, você é proibido de matar, de roubar, de cometer crimes, enfim. Você não é proibido de ter na sua casa uma arma com uma defesa. E até matar você pode, Boturão, desde que você esteja investido ali da legítima defesa. Sim. Porque o Código Penal, ele é muito claro sobre isso. É excludente, né? É excludente. Eu posso matar? Não, não posso. Desde que eu estou ali naquele momento verificando. Olha, a minha vida e a de terceiros está em jogo. Então, eu posso matar o direito penal? Permite isso. Permite isso. Armando, de novo, você está idealizando essa liberalidade para portar arma? de usar e matar? Você está pensando... Não, eu não quero que... Não, não, não. Eu não quero que o fuzilamento, não é isso. Eu não falei isso, não falei isso. Muito pelo contrário. Eu quero que a população, de bem, tenha direito de ter uma arma de fogo na sua casa. Desde que queira. Tenha o direito, é verdade. Eu quis deixar bem claro. Na democracia plena, você tem o direito. É. Se vai ter ou não vai ter. Aí é outro problema. Ele não vai ter, ele vai querer ter, eu também não vou querer ter, ela vai querer ter. Sim, quem quiser ter, não tem. É igual automóvel, motocicleta. Olha, já vou deixar claro. Agora, eu não vou querer ter, porque eu sou um pavio curto. Dá para você passar para outro? Eu tenho uma amiga... Autorização? Eu quero duas. Eu tenho uma amiga que fala, Patrícia, não pode ter. É um pavio curto. Eu acho que é um erro aí nessa coisa de você proibir, realmente, acho que é um equívoco. É um erro nisso. Agora, quem se julga capaz, frio... Equilibrado. É, e abriu a porta de casa, o cara mete um torpedo nas pernas do cara, para o cara correr? Bem, agora... Não, e tem uma série de legislações aí. Por uma hora, acho que é sorte. Ou andar na rua sem o porte, né? E aí, realmente, um... Mas olha, mas isso é certo. O Congresso, dizendo que, olha, o policial, tem alguém discutindo aí, só pode atirar depois que o bandido atirar. Gente, nós estamos ficando loucos. Não, não, é... Nós estamos ficando doidos. É uma defensão de direitos humanos. Eu vou pôr muitas aspas aqui. Aí, a senhora, depois, vem aqui, viu, doutora? Vem discutir isso aí. Muitas aspas. Uma coisa é certa. Existe, sim, um recorte preocupante nessa pesquisa que foi feita hoje. Onde coloca-se, então, o maior número de mortes e, assim, uma progressão absurda na nossa região. Então, é sinal amarelo. Alguma coisa está acontecendo séria, né? E até onde a gente vai parar? Viraremos um Rio de Janeiro, né? Porque a topografia, ela é bem característica, né? Com os morros no entorno da cidade, fácil escapatória. Eu li recentemente um livro sobre a história do PCC. E eles falam que Santos seria uma das cidades escolhidas, né? Quando eu li isso, eu fiquei em choque como santista, né? Então, é algo para realmente chamar atenção. E o que a gente vai fazer com esse dado, né? É, a questão do policiamento, evidentemente, que é necessária. Mas, como diz aqui o nosso, diz o Paulo de la Rosa e diz o coronel Sérgio Del Bel, várias oportunidades que vieram aqui, a polícia é apenas um complemento, né? Sem dúvida. A polícia é o tal do trem, né? Do carregos, dos vagões, né? É o último vagão, né? Você tem a polícia. Enquanto você tiver essa questão da desigualdade gigantesca, essa ausência de saúde, a questão da impunidade, a saúde... Educação. Educação. Falta de iluminação, falta de iluminação pública, desestrutura completa, professores malvados. Você tem um município repassando para o Estado e para a União um percentual gigantesco daquilo que é arrecadado aqui, quando devia ser absolutamente ao contrário. O município tem os seus impostos e repassa um percentual determinado, de acordo com o que arrecada, enfim, para a União, que ninguém sabe, ninguém viu, né? E para o Estado, que fica ali também... O que é um absurdo, né? Porque as coisas acontecem nos municípios, né? Diga, Santana. O Uriel Vilasboas participa com a gente e pergunta, qual país do mundo teve diminuição da criminalidade quando os cidadãos tiveram acesso a armas? Eu também não sei disso com isso. E outra coisa, sabendo que o cidadão tem arma, pode ter arma, o bandido vai entrar desarmado, o bandido vai entrar desarmado e vai atirar primeiro? Não, aí que o Armando coloca, eu acho que tem uma certa lógica do que o Armando coloca, né? É que o bandido sabe que está todo mundo desarmado, né? Então, não tem muita... Tem a certeza que está desarmado. Tem a certeza. Se você não tem essa coisa da proibição, você pode... Aquele apartamento, aquela casa, o cara tem arma ou não tem arma? Você não sabe. É, ou o bandido chega se achando. E o bandido não corre risco. O bandido não quer correr risco. Nem pesquisa antes. Ele quer na certeza. Lógico que ele está sempre à frente da vítima. O problema da arma é esse. O ladrão está já espreitando ali, olhando. Quando a vítima percebe que será realmente uma vítima, já era. Já aconteceu. Mas o Uriel coloca um ponto interessante, que é o seguinte. O bandido, sabendo que a... Desconfiando que a pessoa possa ter uma arma, a vítima dele, então ele já vai mais tenso ainda do que ele vai. Eu discordo. Ele nem entra. Ele escolhe a casa do lado. Não irá. Não irá. Porque o bandido não vai parar de roubar. É uma questão cultural. É uma questão cultural. É um caso específico, um assalto específico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar muito mais mole, vai ficar muito mais tenso. Então a capacidade dele de ação vai ser muito maior do que se... Mas se o cara tem uma vítima objetiva, provavelmente ele é contratado de alguém. Se ele é contratado de alguém, ele provavelmente seja um profissional. O profissional normalmente não tem o dedo mole, né? Tem o dedo certeiro. Não é o dedo mole. Eu não sei. Se você for assaltar uma casa seca, ali mora um delegado e aqui mora um aposentado? Eu vou aonde? Ah, óbvio. Ah, deve ser. Então, mas aí ele vai entrar na casa do aposentado, certo? Vai entrar na aposentado, rouba, mata, corre, vai embora. Será que esse aposentado tem ou não tem arma? Ah, isso sim. Se eu for a tese de arma, vai ter arma. É a tese do armado. É a tese do armado. Hoje a certeza é que não tem. Hoje a certeza não tem. Mas ele vai ser muito mais violento. Então. Eu acho que foi o erro. Ou não será. Ele vai ser muito mais violento, porque ele não vai parar de roubar. A violência de jação, Marcos. Você tem um processo de democracia. Você tem uma democracia. Por que é que você vai entrar e proibir essa coisa? Porra, o cara tem que ter responsabilidade. Ele vai lá e compra uma arma para proteger a sua casa. Mas eu tenho o direito de proteger a minha vida, gente. Claro. E hoje eu não tenho mais isso. Agora pode ter uma criança em casa, um neto teu, pequeno, que vai lá, descobre a tua arma e dê um tiro. E você vai querer se matar, né, Davi? Aí quando eu tenho comprado aquela mão de uma arma. Ah, os que fiquem fora, pega o quê? Um caso. É, então. Emblemático. E se pendura naquele. Estamos fechando o Ponto de Vista. Sempre de segunda a sexta aqui, você confere a gente a uma e meia da tarde. Obrigado, Patrícia. O nosso Armando de Mato Júnior. Obrigado. Obrigado. E o Santana sempre juntos com a gente aqui. Segunda a sexta, uma e meia da tarde, ao vivo. Enquanto a TV Santa Cecília transmite os Jogos da Unisanta. A reprise, né, do Ponto de Vista, vai ao ar a uma e meia da manhã. Valeu, obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.